Uma palavra rapidinho Falando boa entre essa vigia Fazer ver buscar o poder de Deus Ativa esse fogo que está em ardência de Deus Este lugar é ação do nome do Senhor Algarve-se, algarve-se, algarve-se 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 Amém. 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 Eles retiros na posta... e a sua já não pode ser frustrada! Mas tem que ter obediência. Se você não tem obediência e ter amor a Deus e respirar o mal, e entra no rudeu com Deus não avalia de nada essa aprovação. Qual é a para a nossa força ter passado? Qual é a causa porque o advogado fio está prescente nessa morte? É estrava de trabalhar sua causa. É o perigo do leite, é o perigo do leite. Não desfaleça as nossas mãos, porque a nossa honra tem recompensa, vai se desmolte. Não desfaleça as nossas mãos, porque a nossa honra tem recompensa, vai se desmolte. Não desfaleça as nossas mãos, porque a nossa honra tem recompensa, vai se desmolte.